Genial e com certeza, peça já a sua. Uma palavra para o vereador Carlinhos do Republicano. Dez. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, público presente, nobres pares, e o público que nos assiste pela internet. Quero ser breve aqui nas falas sobre a Sabesp, Cole. É inadmissível a gente fazer um projeto de lei para ressarcir as pessoas na cidade. A gente tem que fazer algum projeto de lei para não acabar mais a água na cidade. É impossível. Um município como o nosso, que cede 44% da água do Guarapiranga, que abastece mais da metade do estado de São Paulo, a Sabesp é o único produtor que recebe a matéria-prima de graça. É o único produtor que está ganhando dinheiro nas costas de Imbuguaçu, e olha o tratamento com o nosso povo. Olha o tratamento que tem com as pessoas, Cole. Nós perdemos a oportunidade aqui de barrar o plano de ensinamento básico e obrigar eles, através de lei, para que trate o nosso povo com mais respeito. Porque eu vou falar uma coisa para o senhor, professor Cole. Tenha certeza que essa desculpa de que roubaram o cabeamento, essa desculpa de que estourou o cano que vem de Paleleiros para cá, a água, o Isaías, a gente não pode mais absorver esse tipo de resposta para a gente. Porque, se não me falha a memória, eles dizem que essa obra aqui, Barros do Lado, que tem aqui perto do boinho, era para não faltar mais água. Uma obra que custou no município 7 milhões. E por que está faltando essa água? E até hoje não apresentou para essa casa de lei material e papéis que condiz aonde foi gastado esses 7 milhões. Nós iremos entrar com requerimento. Nós queremos saber o que foi feito. E esses 7 milhões, eu não posso admitir, que eles passam 40 anos só com esse ROT de 7 milhões por ano. Com esse de 7 milhões. Nós não podemos aceitar, Cole. Nós queremos que a Sabesp passe o ROT para a nossa cidade. Que a Sabesp ajude a nossa cidade. Nós não podemos mais aceitar, Cole. Nossa cidade, ela é 100% manancial para preservar a água. E o que o Estado retribui para o nosso município? Qual é a atribuição para isso? O nosso povo está desempregado por ser um município 100% manancial. É difícil a gente trazer empresa para a cidade por ser 100% manancial. E qual é a atribuição que o Estado está dando para o nosso município? Meus pares, peço a vocês. Vamos estudar junto. Vamos batalhar junto. Isso tem que mudar. Essa situação tem que mudar. Não tem que fazer lei para ressarcir o nosso povo. Tem que parar essa falta de água. É pouca vergonha. As pessoas vão pedir para poder fazer a ligação de esgoto, Cole. Elas são maltratadas na Sabesp. Vem amanhã, vem depois. Vamos ver o que pode ser feito. Não. Tem que ligar. A lei é clara. A água tem que chegar. O esgoto tem que chegar. É 99% da população. E não 99% das áreas atendíveis. Que Deus abençoe a todos.